Olha, eu vou falar uma coisa, na minha família eu sou tida como uma pessoa que é mais calma Que tenta dirimir os conflitos conversando com argumentos, com persuasão Mas é impossível, com a Débora isso é impossível Ela enlouquece qualquer ser humano, ela tira qualquer um do sério Sabe, ela é totalmente incoerente, mentirosa, maquiavélica Pra não falar coisas piores, sabe, ela é desestruturada psicologicamente Ela é um ser humano que, antes eu tinha dó dela, mas eu não tenho mais Porque ela é mal, ela é ruim, sabe, ela é muito ruim A pessoa que fica perto dela, ela chega aos limites, entendeu Você é obrigada a mostrar o seu lado mais ruim A Deolane, ela tá falando muito palavrão, tá, não tô aqui falando Aquele ser humano, ele tira qualquer um do sério, sabe Olha, eu não sei, porque me dá angústia, eu engasgo quando eu falo dela Ela não me passa, ela é muito ruim Ela é do mal mesmo, ela é maquiavélica, ela é mentirosa, ela é ardilosa E pode me processar, entendeu Porque quem me conhece sabe que eu não venho aqui pra falar Mas é que a Débora, ela é muito suja Sabe, em todos os aspectos que um ser humano pode ser Ela mente, ela engana, ela é ardilosa Que mulher, meu Deus do céu Nossa, desabafei, porque eu não suporto mais ouvir tantas mentiras dela Eu não suporto mais ver ela tirando a minha irmã do sério Sabe, a Deolane tá mostrando o pior lado dela por causa daquela infelicidade